Ano passado só errou dois field goals e vai pro chute agora. Se ele é errado aí, a gente vai embora agora, né? 3x0 o Dallas. Abre o placar o Dallas. Que boa a primeira campanha. Ele é muito bom. Foi lá dentro. Foi lá dentro. 6x0. Manning faz o passe logo pro backhand. O passe é completo. Ele vai correr pra... Linha de duas jardas. De três, né? Passe, passe pra Arizona. Touchdown! Touchdown, New York Giants! Touchdown do Larry Donald, né? É isso mesmo. Larry Donald, touchdown. Tá vendo, Kurt? Ele perde o controle da bola ao entrar em contato com o solo. Portanto, não é recepção. De novo. Terceira pra quatro com 13 segundos no relógio. Até agora eu não entendi porque eles estão pedindo tempo na jogada passada. Passe pra Edson! E que passe do Eli Manning! E que passe do Eli Manning! personality pick-up! Eli Manning, né? Touchdown! Dallas Cowboys! Eli Manning! Eli Manning! Seu primeiro touchdown na National Football League! E é longo, 54, ele fez 56 hoje. No meio do Y, põe lá dentro, 19 a 13 para o Dallas Cowboys. Olha o barulho no AT&T Stadium, Eli Manning, no pocket, faz o passe para a touchdown! Touchdown, New York Giants com La Salsa, a Salsa está de volta! Touchdown, New York Giants com La Salsa, a Salsa está de volta!